Olá pessoal, tudo bem? Vim trazer aqui outro produto, só que dessa vez um protetor. Só que não é um protetor convencional, é um protetor impermeável, tá? E esse protetor impermeável é um protetor todo matelado, tá? E qual que é um outro diferencial desse aqui? Ele é ultrassônico. O que significa isso? Vem aqui pertinho, pra você ver. Ele não tem parte de costura. Ele é colocado em uma máquina, onde ele tem uma simulação de costura pra fazer toda a parte do ligamento, da matelada da parte de cima com a parte de baixo. Qual o benefício que isso traz para o seu cliente? Que ele evita aquelas linhas saindo, aquelas fiapos que ficam pra fora. Então isso dá um aspecto muito mais elegante aí pra sua cama. Um outro diferencial é a parte lateral dele, tá vendo? Ele é todo em microfibra, essa parte lateral. Então, ele vai ser uma lateral em microfibra e ele consegue ter em duas alturas. Quando ele é pra solteiro ou casal padrão, ele vai ser até colchão de 30 de altura. Na medida Queen ou na medida King, ele já vai até pra colchão de 42 centímetros de altura. Bacana? Aí, eu ainda tenho um algamates. Qual que é a diferença também pro mercado? Esse daqui, ele é impermeável de verdade. Bacana, pessoal? Levantar aqui pra vocês verem. Colchão completamente intacto. Tchau. 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 Tchau.